Oi, pessoal, eu sou Marcelo Iucca, músico-compositor, candidato a vice-prefeito junto com o Marcelo Freixo. E eu estou aqui para convidar vocês para o grande comício do próximo dia 21 na Lapa. É um comício muito importante, porque nós juntos, na rua, vamos criar um fato político. Então é preciso que você, que acredita em mudanças, ocupe com a gente o espaço da Lapa nesse próximo dia 21, nesse comício histórico, ao lado do Marcelo Freixo. Vamos lotar a Lapa, vamos encher, de maneira que o Brasil todo, o Rio de Janeiro todo, possa ver essa necessidade de mudança. Vamos juntos, felizes e contentes, em direção ao segundo turno. Aguardo vocês. Abraço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma